A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que não sei o que é que o Aqualagna não está chegando. Então, o que é que o Aqualagna não está chegando agora? Então, vamos lá. Vamos lá, Galera Company. E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah! Ata-s-no-o-cane! Ah! Ata- Ah! Ata- Ata-s-no-cane! Ata-s-no-cane? Tô lá pra cá! Gira! Tô lá pra cá! Tô lá pra cá! Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver que... O que é isso? Quem é que... O que é isso? É isso aí? O que é isso? O que é que é isso? Eu sou o vice-presidente do Galeela. Eu sou o vice-presidente do Water 7. Eu sou um grande fonte. Eu... Eu sei que é uma pessoa incrível. Eu sei que é um homem. Vamos lá. 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 Vamos lá.